Olá a todos, bem-vindos de novo, de volta aqui ao meu canal, vou-vos mostrar aqui como é que está aqui a nossa chácara atualmente, e começo já aqui pelas colmeias, colmeias porque agora já tenho mais duas que já vos vou mostrar, mas para vos dizer que esta colmeia aqui que eu vos mostrei no vídeo tinha só um ninho e atualmente tem três meias alças, todas elas cheias de mel, que eu vou fazer a cresta agora em breve, e pronto, vocês conseguem ver o desenvolvimento, como é que eu consigo tirar aqui à volta de 20 a 30 kg de mel só aqui perto de casa. Estas duas mais pequeninas que estão aqui foram em chames que apareceram e vieram parar às caixas, portanto consegui aumentar o meu efetivo é mais de dois enxames que para o ano já dão mel. Eu depois talvez faça um vídeo a mostrar a extração do mel. Agora vou-vos mostrar aqui o resto da horta, porque agora já estamos para além da primavera, então já temos muito mais culturas e muito mais frutos já prontos a comer. Começamos aqui pelas aquelas que mais talvez 15 dias a três semanas e já as conseguem comer. São umas jamaixas muito boas, vermelhas, vivas por dentro, muito deliciosas. Aqui já não temos laranjas, já as comemos todas. Aqui temos mais jamaixas que vêm um pouco mais tarde do que aquelas. Ter várias árvores de fruto, por exemplo, dentro da espécie das jamaixas é bom porque elas vêm gradualmente ao longo ao longo do ano e vamos sempre comendo fruta. Depois temos aqui o que eu já mostrei que são os araçás. Como bem, já estão em flor e a árvore não se sentiu muito com o desbaste que eu lhe dei aqui por baixo, fiz aqui esta limpeza conforme se lembram e em cima também fiz uma limpeza e por acaso a árvore não se sentiu muito. Como bem, já temos aqui algumas coves, na altura não tinha muitas culturas destas ainda, mas nós aproveitamos aqui cada centímetro deste espaço. aqui os araçás vermelhos, costuma dar-se sempre imensos e este ano não fugiu à regra, se cada flor destas der um fruto, portanto temos aqui imensos araçás. Outro que eu vos queria mostrar, são aqui os gojis. Lamentavelmente os pássaros comem tudo. Ainda ontem tinha para aqui umas 10 ou 15 bagas e só resta isto e até porque eu queria aproveitar semente. Um dia vou fazer um vídeo só sobre as gojis, para vocês perceberem o que é verdadeira goji e o que é aquilo que vos vendem aí nas lojas de plantas. Depois aqui temos a uva crispa que este ano tem imensas uvas. Olha, eu vou vos mostrar. Uma, duas, três, outra aqui, outra, outra mais pequena e tem algumas coentas ali pelo meio. É muito boa este fruto. Eu adoro uva crispa. Aqui o lado dos peixes, limpo, que já estive a limpar hoje. Já estão aí todos muito felizes, ali com o seu pequeno nanufar. E aqui perto temos as fissalis. Nunca falha aqui as fissalis nesta altura. É uma planta que não me dá trabalho nenhum. Aliás, ela cresce espontaneamente e depois dá os frutos. Aqui, imensos. Olhem. Isto dá-se em qualquer canto. É só regar. É uma planta inclusive bastante invasiva, mas que eu recomendo que tenham também no vosso quintal. Eu comi imensos destes frutos durante o inverno com o meu filho e raramente os constipávamos no inverno. Aqui foi uma pequena brincadeira que eu fiz com os girassóis, que é a entrada da horta. Que eu fiz aqui com os girassóis, porque agora quando eles abrirem fica bastante bonito. Temos cebolas corjetos. Para vocês terem em casa, basta duas ou três plantas destas. Isto dá imensos cojetos. Isto cresce do dia para a noite. É uma coisa incrível. Olhem bem o tamanho disto. Incrível. Nós temos sempre cojetos. Aqui também berinjela. Temos sempre uns pés de berinjela para fazermos assado, por exemplo. Aqui mais umas cebolas. Aqui tomate. Tomate. Meloa. Aqui também a meloa. Aqui são cebolas. Feijão verde. Reparem. Prontinho aí para a sopa. Aqui tenho aqui a minha plantação das alfarroas, que um dia vou fazer um vídeo também sobre as alfarroas. Os figos da Índia, mas de uma espécie muito particular, enorme, que eu depois também vos vou mostrar. Aqui este pé caiu com o vento, mas também não há problema porque eu vou aproveitar as hastes todas e vou fazer novas plantas. O pêssego do Paraguai. Maravilha. Desfeita, claro. Este ano deu pouca carga, mas são muito grandes. O ano passado deu imensa carga. Imensa. E aqui os famosos maracujás. Reparem bem a quantidade de maracujás que aqui está. É incrível. É um fruto que eu adoro e vamos comer este ano que até vai enjoar com certeza. E reparem bem neste canto, a quantidade de espinafros que aqui estão. Isto é tudo espinafros. Eu costumo fazer batido de espinafre com banana. Imensos. E eu não estou a conseguir dar rendimento a tanta produção. Mas convém um canto que aqui está sem nada e a quantidade que aqui está. Depois temos aqui as framboesas também. Aproveitei este cantinho e tenho aqui umas framboesas. Agora no estante quero-vos mostrar aqui também como é que estão os limões caviar. Mais maracujás também. Imensos. Imensos maracujás. E os limões caviar. Reparem. A quantidade de limões. Eu acho que vai ser o ano que eu vou ter mais limões. Olhem bem a quantidade deles. E um dia vou fazer um vídeo também só a falar dos limões. E a árvore está muito grande. Muito grande. Eu vou ter que acortar aqui porque está a passar para o lado do muro. E aqui temos mais uvas crispas. Mais uvas crispas. Que é um fruto que eu adoro então gosto de ter em quantidade. Mais umas ameixas. Esta é a ameixa tradicional vermelha. Também está carregado. E como não podia faltar também temos os chuchus. Este chuchu cresce aqui todos os anos. E depois trepa pela árvore. E na altura em que deixamos de ter ameixas começamos a ter os chuchus lá em cima. O chuchu adora... Só um bocadinho que o meu pai está me a chamar. Então o chuchu adora trapar aqui por estas árvores. E então é isto que eu tenho para vos mostrar. Espero que gostem. E até uma próxima.